Gente, nós preparamos pra vocês aí uma reportagem especial sobre a rota das drogas no DF. Eu já vou adiantar aqui um número pra vocês. Aumentou em 50% a apreensão aí de maconha nas rodovias que cortam o nosso Distrito Federal. Os maconheiros tão comendo maco. Só nesse ano aí, cara, já foram mais de 9 toneladas apreendidas da droga, viu? Vocês vão ver tudo na reportagem Aline Barcelos e Ricardo Rocha na tela. Barreiras montadas. Agentes da Polícia Rodoviária a postos. Helicóptero no ar. É mais uma operação que vai começar. Veículos suspeitos são abordados. Os agentes partem para a vistoria. E tudo se confirma. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal tem chamado a atenção. Só este ano, mais de 9 mil toneladas de maconha foram apreendidas nas estradas do DF. 50% a mais em comparação com o ano passado, quando 6.500 toneladas da droga foram recolhidas pela PRF. A gente deve esse esforço conjunto também com operações que foram realizadas com a Polícia Civil, principalmente com a CORDE. Também com treinamento intensivo que foi realizado este ano, junto com os PRFs da fronteira, que vieram aqui para o Distrito Federal e realizaram capacitações com os nossos policiais. E também o uso dos cães farejadores. Dia 19 de outubro. Durante a madrugada, os agentes da PRF apreenderam 200 quilos de maconha com uma adolescente de 16 anos. O flagrante foi em Águas Lindas de Goiás e o menor já havia sido abordado antes, pelo mesmo ato infracional em 2020, no estado do Mato Grosso do Sul. A droga estava no banco de trás e o adolescente confessou que receberia 5 mil reais pelo transporte. Na condução do veículo, o próprio motorista já começa a se entregar. O passageiro também vai ficando mais exaltado. E isso são alguns sinais que vão aumentando o nível da entrevista e o nível também de procura no veículo. Aí se abre o bagageiro, chama os cães farejadores para fazer um apoio mais intenso. Nesse tipo de abordagem é onde o próprio condutor tem uma postura diferenciada das entrevistas normais. Dois dias depois, uma nova operação. Depois de três meses de investigação, a PRF, em operação conjunta com a Polícia Civil e o Ministério Público, apreendeu uma tonelada de droga na BR-040. Dois batedores e o motorista que fazia o transporte foram presos. Os entorpecentes, que dariam um lucro de cerca de 5 milhões de reais para o crime organizado, vinha do Mato Grosso do Sul para o DF. O dia 27 de outubro foi o recorde. Três toneladas de maconha apreendidas em uma única abordagem. O caminhão, que vinha de Foz do Iguaçu, seguia na DF 250 sentido Planaltina quando foi parado. A carroceria do veículo estava aberta, transportando cones, uma forma de tentar despistar os agentes. O condutor também usava um colete reflexivo para tentar enganar a PRF. Veja que o depósito da polícia ficou pequeno para tantos tabletes da droga. Ao abordar o caminhão, eles estavam com cones, cones pequenos, grandes, de sinalização de trânsito. O próprio condutor estava com o colete reflexivo, mas na entrevista a gente já percebeu que ele ficou nervoso. Quando abrimos a parte interna, a cabine interna, que era uma parte pequena, estava com fardos de maconha até o teto. Então foi uma das maiores apreensões nos últimos anos do DF, tanto da PRF quanto da Polícia Civil. No dia seguinte, na BR-050, próximo à Cristalina, mais droga apreendida. Desta vez, três traficantes foram presos e 725 quilos de maconha foram para incineração. A maioria das drogas apreendidas nas rodovias do DF vem de países da fronteira, como Paraguai e Bolívia. Os criminosos tentam esconder os entorpecentes nos veículos das mais diversas formas, na expectativa de não chamar a atenção dos agentes que trabalham na fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal não pode revelar as técnicas usadas, mas as abordagens são bastante assertivas, ainda mais quando conta com o apoio dos cães farejadores. Na maior operação de apreensão de drogas, os cães farejadores estavam lá. Pastor belga, pastor malinoá e pastor alemão. Essas são as raças dos cães que atuam nas operações com a PRF. Para os animais que têm entre 2 e 5 anos de idade, tudo não passa de uma brincadeira. Com o faro apurado, eles percebem de longe o cheiro da droga e quando acertam, são recompensados com carinho ou algum brinquedo. No mês de novembro, não foi diferente. Com o auxílio dos cães, mais três grandes operações. BR-060, dia 10 de novembro. Em uma operação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, 17 quilos de maconha saíram de circulação. O motorista tentou fugir e, no meio do caminho, arremessou a mala com a droga. Mas não deu. Ele foi alcançado e preso. Essa mala foi lançada na BR-060 e os policiais militares de Goiás avistaram a estação. Eles ficaram, então, ali com aquela mala e, quando abriram, encontraram lá diversos tabletes de maconha. A Polícia Rodoviária Federal acabou perdendo de vista esse veículo ali, dentro de Abadiano. Mas, algumas horas depois, esse mesmo carro foi abordado na UOP da BR-070, em Ceilândia. E aí, este homem, de 26 anos, confessou que foi ir até Anápolis buscar essa droga e levaria até Brasília. A última grande apreensão da PRF foi no dia 17 de novembro, na BR-060. E olha só a audácia do criminoso. Ele tentou esconder 91 quilos de maconha em sacos de ração. Não colou e ele também foi preso. Para o ano que vem, o trabalho da PRF vai continuar intenso. Para os agentes, tirar as drogas de circulação vai além de combater o crime. Prejuízo muito grande que a gente dá para o crime organizado, para os narcotraficantes aqui da região. Então, estamos sempre trabalhando, sempre nos aperfeiçoando, trabalhando de forma conjunta com a Polícia Civil, para que nossas apreensões continuem altas, como foi nesse ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho